A Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, do Pará, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público com 315 vagas para profissionais de nível médio e superior em cargos efetivos. De acordo com o edital, as questões da prova vão abordar os seguintes temas, língua portuguesa, legislação e ética no serviço público, noções de informática, legislação, políticas de saúde pública e conhecimentos específicos do cargo.